Como sabem, o motivo inicial desta sessão é a atribuição do prémio que é latino-medicano e caribenho de Ciências Sociais, atribuído pela CLACS ao professor do Interno de Servissantes, mas como é o hábito do Sérgio, não quisermos que esta sessão tivesse simplesmente uma dimensão cerimonial, mas também serviço para a discussão e o debate e o tema, como viram, é o futuro das ciências oficiais, as ciências oficiais do futuro. Temos, sim, temos de sentir-nos muito honrados por ter a presença do Sr. Ministro da Ciência, do Ensino de Saúde, que agradecemos muitíssimo, enfim, pelo sujeito da agenda, ter conseguido estar aqui entre nós. Agradeço muitíssimo também e agradeço-nos muito a presença do Sr. Leitor da Universidade de Coimbra, da Sra. Doutora Maria Teresa Pedroso Lima, Diretora da Faculdade de Economia, e também dos nossos convidados, o Sr. Pablo Gentile, Diretor-Geral da CLACS, e o Sr. Góvin Morunga, Diretora-Geral do Colégio de A, que irão intervir nesta sessão. Sem mais longas, vou dividir a palavra à professora Pérez, a doutora Teresa Pedroso Lima, de fechou. Magnífico, Diretor, Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e de Ensino Superior, Sr. Secretário-Geral da Cláudia, Sr. Secretário-Geral da Cláudia, Sr. Diretor do Centro de Estudos Sociais e Prémio Latinoamericano e Caribe das Ciências Sociais 2018, Sr. Doutor do Governo da Sra. Santos, caras e caros colegas, professores e investigadores, caras e caros estudantes, senhoras e senhores convidados. Damos início, assim, ao Colóquio Internacional, o Futuro das Ciências Sociais, as Ciências Sociais do Futuro, Europa, África e América Latina, evento organizado pelo SES, que a Faculdade de Economia, muito naturalmente, acolhe com imenso gosto. Permitam-me que sublinquem a pertinência deste debate realizado na FELC, Casa de Ciências Sociais, cuja existência se deve, em muito, à Boa Ventura de Sousa Santos. Criada em 72, a Faculdade de Economia iniciou a sua atividade com uma licenciatura com o mesmo nome, Licenciatura de Economia, mas depressa soube acompanhar os desafios da sociedade, alargando a sua missão de formação científica e investigação às áreas de Sociologia, Gestão e Relações Internacionais. Embora atualmente continuemos a assegurar 4 licenciaturas nas áreas nucleares atrás referidas, a maioria da nossa oferta formativa centra-se em cursos de pós-graduação, nomeadamente cursos de não conflito de graus, 12 mestrados e 13 doutoramentos, alguns destes, aliás, em parceria com os Centros de Estudos Sociais. Fruto, em grande parte, da herança dos nossos fundadores, escolhemos desenvolver a atividade universitária centrada nas pessoas, na investigação e no ensino, procurando sempre transformar dificuldades em desafios. Atitude que nos tem permitido crescer e concretizar a missão de contribuir para uma sociedade mais justa e mais livre, porque mais esclarecida e mais competente. Também por isso, e muito por isso, muito desagradou a oportunidade, nesta sessão, de incluir a entrega do Prémio Latino-Americano Caribenho de Ciências Sociais, atribuído pela CLAC à doventura de Sousa Santos. Trata-se de uma distinção concedida a personalidades políticas e intelectuais de todo o mundo, que se destacaram pela sua contribuição para o pensamento crítico, pelo seu compromisso com as lutas democráticas, os direitos humanos, a justiça social, a integração e a solidariedade entre os povos. E que este ano, honra nossa, destina o professor e investigador da Faculdade de Economia da Universidade de Economia. Personalidade que, como poucas, nos desassossega, nos incomoda mesmo, quando nos incentiva a resistir à designação, a não desistir, procurar alternativas, sempre confrontados com a injustiça, o medo ou a violência. Assim, na FEUC, celebrar as Ciências Sociais, discutindo o seu futuro, é com certeza também celebrar o pensamento e a atividade científica de boa aventura de Sousa Santos, o que nos responsabiliza especialmente na prosseguição dos nossos objetivos, na aposta na qualidade, criatividade e inovação, e sobretudo na promoção da formação e qualificação de uma nova geração, de uma nova geração que se interesse, que se mobilize e queira ser parte da construção de uma sociedade mais humana, mais solidária e mais sustentável. Obrigada, professor Doutor 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 Sônia Santos, por ter a Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Obrigada. É agora a palavra ao professor Doutor Doutor Sônia Santos. Magnífico reitor, senhor diretor da Faculdade de Economia, senhor senhor ministro, aos colegas, a professora Gobine Marunga do Cadégio, a professora Pablo Gentira de Claxon, senhoras e senhores, estudantes, é um grande prazer e um muito especial nesta ocasião, muito especial. Se não se incomodem, como nós fazemos muitas vezes, naturalmente, se eu vou falar em inglês devido ao facto de isso ser mais fácil a comunicação com todos, mas naturalmente na mesa cada um falará a língua a entender, eu proponho-me falar em inglês, tendo em mente que o professor Gobine Marunga já está a aprender o português, por enquanto o francês, mas quem sabe um dia também o português como secretário-geral do Codégio nos próximos anos. Bem, eu devo dizer, antes ainda de começar a minha intervenção, que esta é a iniciativa desta sessão, pertence inteiramente ao senhor ministro. Foi ele que eu mandei-lhe uma mensagem, como lhe mando, informando que tinha recebido um prémio, apenas por sermos amigos, temos esse privilégio, e ele disse, não, mas por ventura não temos de fazer uma sessão incluída para discutir o futuro das ciências sociais, é o que nós estamos aqui a fazer, portanto, a iniciativa é do senhor ministro, e eu fico muito feliz por ter em Portugal um ministro da ciência que realmente toma deste tipo de iniciativas, e que a nós, nos ciências sociais e humanidades, nos deixam particularmente sensibilizados. Então, eu vou começar a minha conversa, eu vou falar por 15 minutos, até que nós temos algumas restrições de tempo, porque nosso ministro ainda tem outra universidade, na norte de Braga, para visitar hoje, então, para mim, eu estou muito grato por o tempo que ele está dedicado a nós hoje, e o futuro da ciência social, bem, há uma forma em que você pode perguntar essas perguntas, ou pelo menos duas formas, uma é o futuro da ciência da ciência social, que inclui a humanidade, ou a ciência social da ciência do futuro? Bem, a primeira pergunta assume uma certa continuidade entre a ciência social da ciência e a ciência social da ciência do futuro. E quando eu digo que a ciência social, eu incluo, e a ciência sempre incluo, também a humanidade. Se nós falarmos sobre a ciência social da ciência do futuro, nós estamos lidando com um anão, não sabemos o que são esses ciências da ciência social da ciência. e muito obrigado por que nós precisamos de um novo개ço social da ciência social da ciência que nós praticamos hoje, mas há bons razões para nós para não estar nos preocupados sobre o futuro da ciência social da ciência social na ciência, particularmente porque nós estamos no modo de approvermos o novo budget, o europeu budget e, por favor, o europeu budget, nós temos visto uma increase, o único que o budget está em ciência, from 80 billion euros to 100 billion euros. And we have to salute this as a good sign from the European Union after Brexit and after all the crisis of the recent past. But, there is always a but in this. And the but is that, in fact, what seems to be in the wings is that social science as such will have no autonomous spot for funding, but will be included as auxiliary sciences for two main objectives of the European Union which are defense, not military defense but defense, national security, by you assume, and industrial innovation. Well, if this comes to be the end result of this struggle, it will be really a disaster for the social sciences. We are, of course, not afraid at all of being involved in the important thematics of Europe these days. Be they defense, be it social security, be they industrial innovation, be they aging, be they social inequality, racism, refugees. We are there to analyze these questions. But, we would like to do that autonomously and not just the topics that have been chosen and are going to have a cluster of sciences within which we know that social sciences will play a very small role, most probably. Why are we not afraid? Because we, SEERS, are the only social science center in Portugal that have decided to coordinate a collaborative research laboratory. So, we are going to be, we went straight ahead with this idea. We are not afraid of interacting with the society, with the economy, with other institutions, with the state, and we made an application, results are not out yet, but a very good application, I would say, to have a collaborative laboratory in the fields of labor and social security. So, we are not afraid of that. But that cannot be at all. We cannot really be reduced to participate in collaborative labs. We have to be autonomous. Why is this important? Because if you were not autonomous, then you don't define the problems anymore. You don't pay attention to the causes of our problems. We are called upon to solve the consequences of the problems. We are called upon to see the consequences of defense or industrial innovation. But what are the causes of these problems? And why are these problems and not others? While I started my talk here, more than 100 children died in the world out of malnutrition. Why is Europe so obsessed with aging? It's our problem, but it's not the world's problem. So, I think the social sciences and humanities will disappear, but basically, if we don't have an autonomous spot, I don't think that humanities will survive. And social sciences will be reduced to adaptation of the bad consequences of industrial innovation or defense or whatever. We will lose the rate of analyzing causes. And this is losing our soul because when we started the social sciences beginning of the 20th century, we did precisely that. There was a social question. It was a consequence of industrial revolution. There was lots of problems in Europe. Europe was the only continent that counted them. And there were prostitution, inequality, criminality, problems, a health problem in the cities which were not prepared to have so many peasants that were coming in expelled from their land and become workers in the factories. So, there were lots of social problems. And there was not much knowledge about society then, so the social sciences emerged then. You see, what kind of problems are these? Who is causing these problems? which are the causes of these problems? And of course, how can we solve them? If the new strategy of the commission goes ahead, we lose the autonomy to ask questions of this type. We are called upon to say, well, the industrial innovation, whatever it is, is this one. And we know that when we talk about these things, we are talking about Northern Europe, about central countries and the other countries, the problems, the specific problems of Southern Europe, which has been in need of close attention because they have not undergone in questions of Brexit. They stayed with the European Union, but they have suffered a lot with the recent austerity measures of the European Union. So these people and these areas need to enter on autonomy to define their problems. But if the problems are defense and industrial innovation or others, but not defined by others, by different countries, then I think that we have a problem. And the problem is that we cannot address the causes. So in a sense, we have to adapt to the society as it is, and therefore you are forced to subscribe to the idea that there is no alternative. Do all this like this. The capitalist Europe is like this. There is no other alternative and you please solve our problems. These problems that of course are going to be enormous. Social inequality is going to grow, but social inequality is not central to this. racism is a very serious problem now in Europe. The questions are the refugees, but we don't see that as core problems for Europe. So I think that if you really, as it is the vocation of the social sciences, is to struggle for a better society, for social justice, for a more democratic society, then we need autonomy to conduct our work according to our epistemologies, according to our theories, how diverse they are, our methodologies, how diverse they are. There is lots of pluralism within the social science, here at School of Economics and at CES, but within the realm of ourselves being able to define most of the problems that affect our society. Of course, funded openly in open bits, and as you know, CES has never been afraid of open bits. we have been very competitive in Europe, not just in Portugal, but also in Europe. So we are really very concerned. And I think that's my last word is that the reason why probably we frame the meeting as we are framing it is because I think that we need solidarity, South-South solidarity and North-South solidarity. We need something that is not a new form of colonialism, of academic capitalism as it is now. The global universities opening up camp all over the place and of course we are charging lots of fees to people to have a degree of their universities. This is not our style. This is not our game. Our game is the game of solidarity with other countries and other continents because we think that Portugal has a social historical responsibility to have this solidarity and do do that in non-colonialist ways. And that's why I hear at my right Godwin Moronga leader of the Codafria and the CES we have had close relationships with the Codafria for a long time but now we are strengthening this morning we will work together for new courses that are going to be taught by us at CES by Codafria and by Claxo and of course on my left inside is my dear friend of many years Pablo Gentili professor at WERS in Rio and is the leader of Claxo and Claxo also we even we CES are a member of Claxo and we run now a very successful course online on the Pismales of the South which on our part is coordinated by my colleague Maria Paulo Menezes and on Argentina side by Carina with a second and I'm scientific director of that course and we have already 600 students in three courses up until now great success and probably I can announce to you that we are doing everything for in 2019 this course will be extended to the Lusophone world or the African countries of official Portuguese language and in 2020 we'll have discourses by these three institutions not just in Spanish and Portuguese as it is now but also in English and French so you are working for solidarity against this wave of university capitalism and the neoliberal conception of society that destroys solidarity so thank you very much for being here with us at this point and that's my word thank you João Gabriel Silva reitor dessa grande instituição dessa histórica instituição de Coimbra Universidade de Coimbra professora Tereza Pedroso de Lima reitor da Escola de Educação querido Godwin Muranga secretário geral do Codernia Conselho Africano de Ciências Sociais caros amigos amigas e colegas professora Boa Ventura Sousa Santos esse é um momento muito especial para CLACSO CLACSO infelizmente vamos repetir essa comemoração em Buenos Aires em novembro porque em geral quando fazemos essa comemoração somos acompanhados pelo comitê diretivo do CLACSO são 16 pessoas todos todas têm a disponibilidade para vir a Coimbra entregar o prêmio ao Boa Ventura Sousa Santos mas eu tive a sorte de ser o único de estar aqui mas também isso não sempre permite a possibilidade de que se expresse as razões que são muito diversas que levaram a entregar essa que é a máxima distinção do CLACSO ao professor Boa Ventura como a professora Teresa colocou aqui essa é uma distinção que reconhece a trajetória de uma vida intelectual foi entregue a personalidades como Pablo González Casanova Aníbal Quijano Susy Castor do AIG ou na Europa a professora Saskia Sassen São algumas das personalidades que nós queremos inclusive indicar as novas gerações de cientistas sociais como um modelo intelectual que gostaríamos de ampliar multiplicar amplificar reproduzir Boa Ventura de Sousa Santos não é apenas um grande intelectual Boa Ventura de Sousa Santos é uma grande pessoa e isso não é qualquer coisa porque para ser um intelectual rigoroso provavelmente são necessários muitos méritos estritamente acadêmicos mas para se tornar um bom intelectual é absolutamente necessário ser primeiro uma boa pessoa uma pessoa generosa uma pessoa com capacidade de transmissão de compartilhar de dividir o conhecimento e as oportunidades que a trajetória intelectual de pessoas como Boa Ventura são oferecidas pela vida e pelo mundo acadêmico essa é uma universidade se tornou no campo da ciência social uma universidade cosmopolita em boa medida graças ao trabalho do professor Boa Ventura de Sousa Santos trazendo aqui professoras professores alunos e alunas de praticamente todo o mundo impressionante os programas de doutoramento de aqui como transita alunos de todos os continentes e se constituem se conformam redes intelectuais comunidades acadêmicas que perduram durante o tempo esse é o legado que o grande intelectual sempre deixa a possibilidade de continuar produzindo para além do que são as produções sempre efêmeras que nós fazemos no campo acadêmico queria também destacar que esse prêmio para nós é muito importante porque nós comumente concedemos esse prêmio a bons intelectuais ou seja boas pessoas mas também intelectuais que expressam de forma clara seu compromisso político Boaventura não é apenas um grande intelectual Boaventura é um antivista político que sempre está interessado e generosamente contribui com as lutas pela justiça pela igualdade pelos direitos humanos no mundo todo particularmente na América Latina onde tem algum movimento e fundamentalmente movimento de jovens movimentos que trabalham nas periferias movimentos que sempre estão nas margens não os grandes sindicatos não os grandes parceiros e geral Boaventura rejeita esse tipo de intervenção na chamada grande política ele vai mais no território na ação concreta é muito fácil encontrar Boaventura quando ele viaja para o Brasil numa favela oferecendo uma conferência se juntando com jovens do rap da poesia da música aí onde ninguém tem coragem de entrar aí está Boaventura e é isso que torna Boaventura um grande intelectual a possibilidade de aprender desse diálogo de saberes dessas novas epistemologias que vão se constituindo como ele muito bem disse contra esse epistemicídio que produzem os poderes dominantes nesse mundo cada vez mais injusto cada vez mais desigual cada vez mais violento Boaventura é uma pessoa de coragem porque chegar onde ele chegou e estar sistematicamente voltando não para baixo se não para cima para os que não sabem se não porque constroem com a sua luta cotidianamente os novos conhecimentos que precisamos aprender é também um ato de coragem queria então para entregar esse prêmio já que não está o nosso comitê dirigido aqui chamar a uma estudante da pós-graduação aqui da faculdade uma estudante do Brasil porque eu acho que ninguém melhor que ela em representação dos estudantes de tantos estudantes de tantos países que passaram por aqui para entregar esse prêmio que eu tive a sorte de trazer aqui a Portugal depois de percorrer vários países carregando essa pesada essa pesada placa diga-se de passagem muitas vezes a gente tinha vontade de passar um liquid paper no nome Boaventura e entregar para alguém que não tivesse os mesmos méritos mas podia me libertar desses dois quilos de placa que eu carreguei e também esse diploma portanto quero convidar nossa companheira para que ela faça entrega desse prêmio Boaventura Obrigado Obrigado E aí Obrigado. De facto, não é mentira, nem me atrevia a dizer isso, que quando o Boventura me mandou uma mensagem a dizer que tinha recebido um prémio e que tínhamos que aproveitar esta oportunidade para, sobretudo, reforçar hoje não apenas o papel dele no mundo, das ciências sociais, mas também o papel das ciências sociais no mundo e no atual contexto de vida europeu. E penso que foi uma feliz coincidência conseguirmos conjugar a atribuição deste prémio no Dia Nacional dos Cientistas. Hoje, 16 de maio, o Dia Nacional dos Cientistas, penso que não poderíamos estar mais felizes por o Boventura receber um prémio pela Tuna Dominicana. Também é uma coincidência fazer hoje exatamente a 70 anos que nasceu José Maria de Gago, que, como sabem, deu origem ao Prémio ao Dia Nacional dos Cientistas. E, de facto, o José Maria de Gago ficou conhecido por ter introduzido uma nova noção de política em ciência, ainda de política em Portugal, e também ter conduzido na Europa um conjunto de processos, entre os quais levaram, por exemplo, a criação de europeia de ministros de cálcio, e, portanto, há necessidade de fundamentar e de apoiar a atividade científica em todas as áreas do conhecimento, independentemente, independentemente dos seus interesses ou oportunidades económicas ou economicistas. E o que hoje acabámos aqui de ouvir só vem mostrar que este debate não está a ganhar na Europa, não está a ganhar certamente no mundo, e também não está em Portugal. Eu aproveito para relembrar que ainda há três meses atrás, depois de ter solicitado à OCDE para fazer uma análise e uma avaliação, passar dez anos a última avaliação em Portugal do Sistema de Ciência e Tecnologia em Fino Superior, não sei se muitos dos presentes aqui no reitório, uma das críticas que o OCDE faz a Portugal é que a Fundação para a Ciência e Tecnologia está a financiar em excesso as áreas das ciências sociais e das universidades. Portanto, eu trago este processo aqui de propositadamente. Obviamente, num ambiente de cientistas sociais, é fácil de dizer, e a mim não precisam convencer, sou um engenheiro, mas estou totalmente convencido, que temos que reforçar todas as áreas do conhecimento, e quando aceitei vir para o Governo, a minha principal função e a minha principal missão, e o que me comprometi a fazer, foi aumentar o investimento em conhecimento em Portugal, em todas as áreas do conhecimento, simultaneamente com uma tentativa de reduzir a precariedade das carreiras científicas, porque sem carreiras científicas não há ciência, de melhor articular a ciência com o ensino superior, e de continuar um trabalho único que o Zé Mariano Carro tinha lançado em Portugal, com muitos que estão aqui presentes na sala, e certamente também com o Boventura sobre o Sousa Santos, de combatermos o isolamento social da ciência. Mas o desafio que o Boventura hoje nos traz é mais do que o combate ao isolamento social da ciência, que sabemos que Portugal deu passos importantíssimos, e mais hoje não posso me deixar de referir, que temos connosco a Resolvia Vargas, Presidente da Agência de Ciência Viva, que foi de facto uma política, ou foi o resultado de uma política de ciência lançada em Portugal, em 1990, pelo Zé Mariano Carro, para fazer exatamente o combate do isolamento social da ciência. Aqueles que leram o Manifesto para a Ciência de 1990 devem-se relembrar que ele se referia, na altura em Portugal, à aldeia dos macacos. Quer dizer, vivíamos numa aldeia dos macacos, onde, obviamente, os cientistas estavam a um campo. E, portanto, o que hoje sabemos, no contexto, certamente nacional, mas no contexto europeu, é que se parte do combate social à ciência, está a ganhar. Sobretudo com os movimentos associados à popularização da ciência, no âmbito do qual o Ciência Viva passou a ser uma referência em todo o mundo, e certamente na Europa. Esse combate hoje tem claramente de ser estendido, eu diria, não apenas à necessidade de valorizar as ciências sociais, porque acho que o título desta conferência é certamente muito aplicado a este ambiente, mas eu diria, de uma forma geral, às ciências. Porquê? Porque, se é verdade que sabemos combater o isolamento social da ciência e dos cientistas, com formas de comunicar e formas de abrir a ciência para todos, cada vez temos a consciência que sabemos menos de tentar perceber que o aproveitamento económico da ciência requer também um combate novo em Portugal e no mundo. E o aproveitamento económico das ciências, quanto a mim, só pode ser feito com debates como este, mas também com uma clara perceção dos limites da política e dos limites da ciência. E esta questão era muito crítica, tanto quanto eu consegui, tive o privilégio de discutir várias vezes com o Zé Maria Negar, que obviamente a ciência é diferente de política de ciência, mas ambas estão relacionadas, porque a política de ciência precisa dos cientistas, e por isso é que é importante hoje estarmos aqui no Dia Nacional dos Cientistas, mas também os cientistas e a ciência precisam da política de ciência. E isto é crítico porque quando a política de ciência é considerada apenas uma arma de política económica, é que precisamos, efetivamente, de voltar a um debate muito mais profundo, e sabemos que esse é o contexto hoje dominante, sobretudo no centro e norte da Europa, considerar a ciência como uma ferramenta do desenvolvimento económico. E este combate, eu que participo todos os meses, ou pelo menos todos os dois meses, em reuniões de conselhos de ministros da ciência, é um debate que está longe deste ano. De facto, hoje há uma convicção generalizada no contexto europeu, que a ciência é uma ferramenta para o desenvolvimento económico, e por si só, e por si só, não tem valores próprios. Mais uma vez, numa comunidade de cientistas sociais, eu penso que não era preciso dizer isto. Agora, a questão e o apelo que eu aqui faço, e deixo concretamente ao aventuro, é que nós organizemos debates destes, não apenas em Portugal, mas certamente também em Portugal, com outros atores. E a necessidade de abrir o investimento no conhecimento, tem que ser claramente conjugada com a oportunidade que temos de mostrar, que não é apenas mais conhecimento, apenas com valores económicos, apesar desse ter todo o interesse. Claro que precisamos de mais conhecimento com valor económico, mas também precisamos de conhecimento sem valor económico. Eu aqui volto a relembrar o José Mariano Gago, que, quer no Manifesto da Ciência, quer ao longo de toda a sua carreira, tinha sistematicamente, ou usava sistematicamente, uma referência, e eu li esse texto do Almada Negrejo, que ele aqui há muitos anos me sugere para eu ler, o único romance que a Almada Negrejo escreveu há cerca de 80 anos, de nomes de guerra, onde ele dizia, de facto, que a ciência precisa de um tempo que cada um de nós também dispõe. E é, de facto, esta ideia que o aproveitamento económico da ciência esquece que a ciência, também as ciências sociais, tem o seu próprio tempo, e que a reflexão sobre o conhecimento não tem que ser necessariamente um impacto imediato. E, por isso, refletir sobre o futuro das ciências sociais, ou as ciências sociais no futuro, não deixa de ser particularmente oportuno, quando temos que refletir também sobre o futuro da ciência em Portugal, e sobre os valores científicos. Independentemente de sabermos que a ciência tem valor económico, e a ciência cria mercados, e que acredito profundamente que a ciência cria empregos. E, por isso, a relação entre a ciência, ou a valorização da ciência com a sociedade, não pode esquecer do impacto económico da ciência, que ainda bem que tem, e devemos valorizar. O que não pode, a esse trabalho, ser esquecido daquilo que são os valores próprios da ciência, e do tempo da ciência. E, verdade, mais uma vez, relembrando a Almada Negreiros, em nomes da guerra, a questão de darmos tempo à própria ciência, e tempo aos elementos de carreiras científicas, que depende de todas as áreas científicas, e que na Europa teve uma expressão particularmente inédita com a criação do Europeu, e, apesar do volume de financiamento, neste momento, proposto estar nessa área relativamente mantido, sabemos que não é suficiente, que não é suficiente para o atual contexto europeu, e certamente para o contexto nacional. E, portanto, este debate é oportuno, é um debate que é certamente muito interessante ser feito entre cientistas sociais, mas é um debate que não pode estar fechado aos cientistas sociais. E, portanto, aqui, aproveito este apelo, nesta altura tão importante da vida europeia, quando se discute a próxima década, e os orçamentos para a Europa, a próxima década, quando é verdade que o desenvolvimento também dá algum conhecimento social, e até de uma sociedade que, com certeza, hoje está mais aberta, pelo menos viaja muito mais, mas que, ao mesmo tempo, aparecem movimentos nacionalistas como nunca tinham aparecido na Europa, e, por isso, como é que o próprio orçamento europeu é e vai ser certamente influenciado por alguns desses movimentos, no âmbito do qual o Brexit é uma das expressões de movimentos nacionalistas que vão afetar, claramente, a evolução do orçamento europeu. E, por isso, precisamos, certamente, de ciências sociais, de mais ciências sociais, mas também da abertura das ciências sociais a um estudo de problemas claros que hoje afetam todas as nossas sociedades, e, certamente, a sociedade europeia, para melhor perceber como é que a deriva das políticas de ciência, em função de interesses meramente económicos, pode, obviamente, afetar o orçamento da ciência. E, portanto, o Zé Maringá costumava dizer que a ciência é um campo de batalha. Science is a battleground, e uma das últimas comunicações que ele fez em Bruxelas, poucas semanas antes de morrer, era exatamente sobre isto. A ciência é um campo de batalha, e, por isso, aquilo que o nosso amigo Pablo referia é que precisamos de ativismo científico. Ser um bom cientista, e penso que o exemplo do Boventura é um exemplo para todos nós, é também ser um ativista político. Eu gostaria, de facto, de estar a fazer ciência no meu gabinete, e não ter vindo para o governo, era muito mais, posso-vos garantir, muito mais interessante, e espero voltar para essas situações. Mas é hoje uma obrigação de todos nós, de todos aqueles que acreditamos que o conhecimento é uma árvore poderosa para o desenvolvimento social, cultural e económico, de sermos ativistas na ciência. Eu sei, e ali à porta, recebi três jovens que estavam à minha espera sobre a questão das carreiras. Eu estou nesta posição para também ajudar os alunos de carreiras científicas. É uma batalha. É uma batalha dentro das instituições, é uma batalha ao nível do financiamento, assim como é uma batalha para todos nós perceber, para além do interesse económico da ciência, de que é importante ser valorizado a outros interesses sociais e culturais. E por isso, também, um dos passos importantes que estamos a dar neste ano, como sabem, foi a proposição de uma nova regime legal para as instituições científicas, valorizando um leque diversificado de instituições, no âmbito dos quais se devem engolir claramente entre os laboratórios associados, como grandes instituições que têm autonomia própria, quer dentro das universidades, quer para além das instituições de ensino superior, para, obviamente, nessa articulação de poderes, entre o poder claramente académico e o poder científico, possa resultar, certamente, em melhor emprego, em melhor conhecimento, mas também numa liberdade de expressão, sem a qual não há ciência, e, portanto, um novo regime legal para consolidar as estruturas científicas, articuladas sempre que possível e da melhor forma que conseguirmos, como sociedade, com as instituições de ensino superior e com a sociedade e a economia, e, por isso, estamos a tentar também diversificar o leque de tipo de instituições, porque a abertura do conhecimento requer também alguma especialização. A abertura falou da iniciativa dos laboratórios colaborativos, e veja que o Daniel Campo vai buscar com quem tem podido discutir tanto este assunto, naturalmente, nesta área, e, obviamente, é uma forma que não invalida a necessidade de continuarmos a reforçar os laboratórios associados em áreas disciplinares claras, mas que deve ser, certamente, complementado com outras formas, outras formas institucionais, de também valorizar a aplicação do conhecimento e, pelo contrário, também ir aos mercados buscar novas perguntas para valorizar o desenvolvimento das disciplinas. E, por isso, se o Dia Nacional dos Cientistas comemora, em grande parte, também o combate ao isolamento social da ciência, acho que também hoje devemos fazer aqui um elogio, uma boa aventura, pela forma como nos mostrou a todos, nas últimas décadas, em Portugal, na América Latina, em África, aquilo que é o ativismo científico, e, certamente, com escolas de pensamento, que têm que ser muito importantes hoje para o desenvolvimento da política científica. A Europa já sabe, evidentemente, e os portugueses sabem, e claramente, que há várias escolas de pensamento no desenvolvimento de políticas científicas. E, portanto, hoje temos, claramente, um pensamento dominante na Europa, de aproveitamento económico da ciência. E, mais uma vez, não sou contra o aproveitamento económico da ciência, o problema é quando este pensamento é totalmente dominante, face a outras formas de pensamento, e, por isso, temos certas formas. É castrar a liberdade de todos de abrir novas oportunidades ao conhecimento. É, perante, para isto, que não quis deixar de sugerir ao Boaventura que usássemos este prémio para também refletirmos sobre aquilo que é a evolução da política científica, certamente em Portugal, e, com certeza, que terão excelentes ideias, mas também na Europa, e deixo uma sugestão forte que este tipo de debate não se faça apenas entre cientistas sociais, mas seja aberto a mais, e, sobretudo, no atual contexto europeu, quando temos seis meses, desde o dia 2 de maio, há duas semanas que a Comissão apresentou esta nova proposta, o debate, como sabem, está, pelo menos, aberto até ao final deste ano, em sede do Parlamento Europeu, e estou certo que, provavelmente, não irá ficar concluído até ao final do ano, devido à dificuldade do debate em si, porque, certamente, não temos na Europa conhecimentos a mais, temos, certamente, conhecimentos a menos, não temos cientistas com carreiras dignas a mais, nomeadamente em Portugal, temos cientistas com carreiras a menos em Portugal, e, por isso, este é um debate que todos juntos somos poucos, e, certamente, precisamos de aliados. E, por aqui, uma última palavra, para os nossos colegas da África e da América Latina, e, também, aprendemos, por Boa Ventura, o papel importante do Atlântico e da Atlântico Cooperation, a North-South-South-Nord Cooperation. Nós estamos, especialmente, interessados, como um país, para promover essa forma de cooperação, em uma nova forma que nos, e a nossa sociedade, a forma de pensar além do nosso tipo de abordagem. E isso também é o background da visão que nos deixou de construir o, como se chama, o Atlântico Internacional Research Center, um centro que, essencialmente, federamos atividades em todas as áreas de conhecimento, no sul, para promover a cooperação do Sul-South-South, mas também a cooperação do Sul-Nord e a cooperação do Atlântico, certamente, proporcionando aos atlânticos um contexto para promover a empreendedora científica e a empreendedora de empreendedor. Então, a cooperação da África é particularmente importante, se nós realmente assumimos isso como uma forma de melhor entender uma história diferente da África, não necessariamente a história da África que os países nacionais têm sido escritas décadas depois de décadas, mas também entendemos que o papel da ciência social para o bom de nossas sociedades não depende de uma forma que realmente entendemos o crescimento endogenous de diferentes sociedades. e a dificuldade é fazer essas palavras não somente palavras simples, mas também colocá-las em prática. Então, o nosso interesse em promover a esta área de cooperação com as sociedades africanas e as instituições africanas e, certamente, de importância, também nos nossos amigos da América Latina. Boa tarde a todos e peço desculpa se me estendi, mas não podia deixar de vir fazer uma rugiu ou uma aventura neste dia. Muito obrigado a todos. Professor Mourão, o centro da Universidade, o diretor do Faculdade de Economia, o centro da Social Science, e o secretário-general do Clarkson. Indeed, I'm very honoured to be here today representing Cordesria, but most importantly perhaps being in a context where we have a history of relationships between the centre that Algonventura directs and Clarkso, which Pablo does direct. And so for me this was a moment not only to introduce myself as the new Executive Secretary of Cordesria, but also to acknowledge the fact that there is a solidarity that already does exist and for which I wanted in my new capacity as the Executive Secretary of Cordesria to show my appreciation of what has happened before and perhaps work towards greater enhancing the relationship and partnerships from North, South, South, but most importantly constructing it around a notion of an epistemic South for which I think the centre at Coimbra does associate with. In speaking to the topic of today, the future of the social sciences, or the social sciences of the future, I thought I must begin by acknowledging the key challenges that have shaped what kind of social science we practice today and essentially from an African perspective perhaps begin to talk about the centrality of colonial education, the importance of colonial memory, but perhaps more consequential the centrality of colonial archive in shaping the kind of social science that we practice in Africa. And therefore to begin to ask central questions about if we want to think about the future of the social sciences, how do we deal with these challenges and begin to reformulate an understanding of the social sciences and indeed the humanities going forward. And perhaps not too many of us will remember that in the 1990s, the Galbekian Foundation set up a Galbekian commission to actually deal with this question at the time they were concerned about opening up the social sciences, especially to the humanities but most importantly to the natural sciences. And the commission gave a report which is titled, Open the Social Sciences. The report essentially seems to suggest that going into the future, the future of the social sciences was going to rest in how a transformation happens in the global south around the kinds of research questions that were going to rest. So it's for me a little bit interesting that in the year 2018 we are revisiting this question and beginning to ask perhaps a new set of questions about the future of the social sciences. In the context of Africa I think what's important to remember is that the way that social sciences have been framed has forced the continent most of the time to begin to be reactive too rather than to proactively set the agenda in the social sciences. And a lot of this reaction has been pushed partly because of the three colonial legacies that I pointed to colonial education, colonial memory and the colonial archive. And in the context of that therefore the consistent marginalization of the social sciences from the global north in particular but perhaps most importantly from Africa has begun to be something that worries as many of us who work on the continent but also I think those who work from outside the continent who are familiar with what happens in the continent. So that the kind of social science knowledge that is produced and the way it's appreciated on the continent and beyond depends very much on the networks of knowledge production but also the networks of publishing that exist. And the consequence has been that the social sciences on the continent are fragmented most of the time along regional lines but to a larger extent they are fragmented along linguistic lines. So we tend to think of the social sciences as produced in anglophone Africa, frangophone Africa, lusophone Africa, arabophone Africa. And there is very little communication among the social scientists on the continent across those lines. In extreme cases it also tends to be framed from a national perspective rather than from a Pan-African perspective. And the role of Kodesria in this has been to begin to develop the Pan-African bridge that begins to cross all these boundaries. However, that work is not made easy by the fact of existing structural and infrastructural limitations within the continent. And these limitations have tended to pose a particular challenge that Africa has dealt with for a very long time but it seems that Europe is now beginning to deal with this particular question. And it's the question of budgeting for the social sciences. If it's any consolation, this is a challenge that we've been dealing with in the continent for many, many years, actually for more than 40 years. That particular challenge of funding in Africa has now mutated into a new challenge. And it's a challenge around how to allocate funding to the social sciences in relation to the natural sciences. And so all across the continent you come across debates, especially within government, about how to balance between allocation of funding resources to STEM subjects as opposed to the humanities and social sciences. With a whole range of policy makers and indeed politicians taking a very skeptical and almost dismissive tone where questions of the humanities and the social sciences are mentioned. Ironically, in some instances like in Zimbabwe, where the minister is himself a professor of politics, begins to emphasize the importance of the STEM subjects as organized the humanities and the social sciences. And we have thought about this question and began to ask very significant questions around the issue of funding. Because in some countries like in Japan in previous decades, they decided to transform the question around funding from that which you allocate to education on the basis of existing budget, to treating investment in education as potentially itself a source of resources to the country. And when you flip the question that way and you begin to think about not how much to budget only in the context of existing funds, but rather beginning to treat education itself as an investment that potentially has significant financial and social returns, then it becomes a slightly different issue and it helps us begin to appreciate the extent to which the social sciences, therefore, have a future in terms of not just making us understand which is what I'm calling social returns, but also the kind of returns that come financially as a result of better organized, better planned, better societies that anticipate the future. Now, I know social scientists are not soothsayers, they are not supposed to know how the future will be, but existing data does indicate to us some of the issues we need to pay attention to as we plan for the future. And in the context of Africa, I think this is becoming increasingly an important area of investment. So that the decay in the higher education sector and the implications for higher education, I think are susceptible to a proper planning that will help us begin to organize society in different ways. And the signs that the social sciences can contribute in a better way in thinking about the future are already at the table. Most of the time we tend to think about underfunding of higher education with respect to societies in Africa that are undergoing certain forms of collapse, be it because of existing bad economic conditions or maybe because of war and conflict. But in fact, from about two years ago, the experience in South Africa is reminding us that you could be enjoying good times in terms of your economy and you could look like you are better organized, but the Fees Must Fall and the Roads Must Fall movement was itself a movement about social inequalities in society. And these were students raising significant questions about how education is organized, how allocation of resources from government is organized. And they were doing that while also raising the other most significant question for South Africa about the decolonization of the curriculum. And for me, it begins to suggest to me what are the areas of thinking that we need to be looking at as we think about the social sciences of the future. Because if we don't begin to realize what kinds of trends are emerging from this particular example, or you could pick a lot of the things that happened around the so-called Arab Spring in a lot of North Africa. If you don't see the lessons that are emerging from that and aggregate the data that can help us shape a different future, then I think that the social sciences would have missed perhaps what is important. And so my point is that we are existing in a condition of extreme social inequality and that it's getting worse, especially in Africa. And the uncertainty that this has created should be a big lesson, a big reminder that the social sciences and humanities have an extremely important thing. Now, if you look at the social ferment that has been created in the examples that I'm talking about, and you look at some of the movements fighting social inequality across the world, it's clear that it's a movement defined by a specific youthful ferment. The youth beginning to ask significant questions about their future. And I think that therefore we don't need to be asking the question about the future of the social sciences because it's already been defined in many of the movements that we are observing, not just in Africa, not just in North Africa in the particular cases that are pointed out, but actually across the globe. And that this challenge is going to be the challenge that we have to confront in the social sciences and in the humanities. It's not just a youthful movement. I think that you can also begin to see elements of it that are gendered in nature. And the gender dimension to it is actually raising significant questions about dominant narratives in society framed in the language of social science, Occasionally adopted by reactionary movements, occasionally adopted by governments, you know, Occasionally also adopted by dominant neoliberal institutions across the globe. So the social sciences has to rethink its vocabulary because often the social scientists get ashamed by the vocabulary that they use because it has been adopted by those it was targeted against. And so we have to begin to think about how we deal with the youthful character of the social farming that you see across the continent in Africa. We have to think about the vocabulary that we use in order to begin to create new forms of solidarity. But we also have to think about the gendered character of this movement and begin to understand that it's not just a question of racism, it's not just a question of inequality. It's a question that carries this plus many other new diversities in society that the social sciences have to begin to deal with. So in conclusion I would like to suggest as we go forward that the question that is arising from some of these movements seem to suggest to me, at least looking at the case of Africa, that we can't run away from a political economy approach to some of these things. Now I don't care which side of the political economy you span, but at least an acknowledgement that there are issues within society touching on how we have organized our economies and being carried through our politics is a central question that is going to come back to the table. In organizations like industrial we can't run away from that reality because political economy I think remains one of the persistent issues of our time. But also I think that in the question of political economy are demands for structural transformation. And many organizations on the continent do use this language but I'm not sure that we are on the same page in terms of what does that mean. And the question of allocation of resources, the question of social policy is reasserting itself in ways that perhaps we in the social sciences are not seeing. And so beginning to think about not just a political economy understanding but also beginning to see the centrality of structural transformation is going to be important. This is why I think it's important for us to begin to think about what kinds of partnerships do we develop that help us begin to cross this conversation across Africa, across Europe and across Latin America and perhaps any other partners we can bring to the table. And for me the reason why I am here is to bring this message of solidarity, to congratulate you for the honor from CLACSO and to appreciate the kind of work that you have been doing. Those of us who have been reading a lot in Africa do see your message across the board. And I just want to acknowledge this moment as an important moment, not just for me personally, but also for God. Thank you very much. Thank you very much. Now the session will be in mind, by the number and training yes we will be answered by the wonderful School of informação. Thank you very much. Good afternoon everyone. Good afternoon everyone. que manifestar aqui, perante todos vós e perante a pessoa de aventura, o enorme orgulho que a Universidade de Coibra tem entre os seus. Uma pessoa que tem, pelas ideias, pelo trabalho, mas pelas ideias, pelo conhecimento que tem gerado, tem suscitado reconhecimento de todo o mundo, tem tido um horizonte que ultrapassa muito, estando aqui, ultrapassa profundamente as fronteiras aqui da nossa Universidade, da nossa região, do nosso país, e que se estende para o mundo inteiro de uma maneira que é inequívoca, que suscita um reconhecimento como agora, este tão importante prémio que lhe foi atribuído, inteiramente merecido, e eu acho que esta ação, este desenvolvimento que eu tenho tido ao longo dos anos, é a personificação daquilo que uma Universidade deve ser, nas suas múltiplas vertentes. Em primeiro lugar, produzir conhecimento que é relevante, que é reconhecido como relevante para os outros, mas, de facto, conhecimento que tem, e intervenção que depois que esse conhecimento suscita, tem, em facto, direto, porque as pessoas se sentem, pensam e decidem, aos vários níveis. E isso é algo que, como diz, só pode orgulhar uma Universidade, porque é cumprimento pleno da sua missão, e eu aqui, mais uma vez, aliás, porque já tive oportunidade de o fazer em outros momentos, mas aqui seguramente, e de forma muito intensa, repetida, é o nome da Universidade, mais ou menos, é o meu nome próprio também, mas é o nome da Universidade, reconhecer e agradecer-lhe, essa intervenção fantástica que o professor Ventura de Santos tem tido ao longo do tempo. E o tema que hoje aqui nos traz, também, à volta desta atribuição do Prémio do Futuro, neste caso das Ciências Sociais, na verdade é um problema que se levanta continuamente em relação ao futuro das Universidades. E hoje de manhã, uma jornalista me perguntava por um assunto completamente diferente, se eu achava que as Universidades iam continuar a existir ou se iam desaparecer. Enfim, o modo, nessa altura, era a transformação tecnológica da sociedade, associada à informação, à comunicação, tudo isso, e, portanto, se o ensino vai deixar de ser feito nas Universidades, vai deixar de ser feito, sei lá onde, ou seja, quaisquer, a minha resposta foi que acho que não, acho que as Universidades são, aliás, cada vez mais necessárias, cada vez mais solicitadas pela sociedade, e as Ciências Sociais estão a ser um problema disso. A razão pela qual, enfim, há muitas razões, mas a razão central pela qual eu afino que as Universidades são um elemento cada vez mais central das sociedades, é precisamente porque as sociedades são cada vez mais complexas, e nós somos cada vez mais solicitados para ajudar a compreendê-la. Naturalmente, como aqui foi dito, é difícil de projetar para o futuro, nós podemos fazer umas tentativas, mas não mais do que isso, mas, seguramente, para que cada decisão, cada ator, cada pessoa, que em cada momento tem que tomar uma decisão, ou possa fazer de uma forma que, pelo menos, tente, que faça sentido, pressupõe um conhecimento profundo da sociedade, tão profundo quanto possível, e esse conhecimento é dado em larguíssima parte pelas ciências sociais, sem as quais nós nos estamos assim um bocadinho ainda mais a fazer exercícios de adivinhação quando tentamos encontrar um rumo e seguir um caminho que faça sentido. E, portanto, eu acho que a mesma razão no essencial que leva a que as universidades tenham um papel reforçado na sociedade, é exatamente a mesma razão que leva a que as ciências sociais tenham um papel crescendo, ou seja, uma necessidade crescendo da própria sociedade. Mesmo aquilo que o professor Boaventura mencionou, portanto, e o senhor ministro também desenvolveu, sobre a questão da ênfase no aproveitamento económico, ou no resultado económico, ou no efeito económico da ciência, demonstra aquilo que eu acabo de dizer, mesmo que de uma forma um pouco limitada e enviesada, a sociedade, de facto, cada vez está mais dependente daquilo que é o conhecimento das suas múltiplas dependentes para evoluir, precisamente por causa de cada vez maior complexidade das interações, das possibilidades, das alternativas e, portanto, também, naturalmente, a sua imprevisibilidade, mas parece mais ou menos óbvio que uma sociedade que não tenha boa capacidade de entender e encontrar um caminho no meio dessa complexidade, pois é capaz de ter umas perspectivas pouco animadoras à sua frente. E, por isso, esta ênfase que é dada à ciência e ao resultado económico é, no fundo, uma tentativa, às vezes quase desesperada, de encontrar algum arrimo, alguma forma de conseguir construir um rumo que traga, pelo menos, alguma esperança de prosperidade profetumida e insistir-se e exagerar-se nessa pretenda, nesse efeito económico direto, quase imediato, às vezes, que se pretende do conhecimento. Mas, pronto, o que é que nos é nós também, ter aqui o equilíbrio necessário, quer dizer, com certeza, não se nega, a Universidade nunca se noou a esse papel de intervenção direta na sociedade, particularmente nos últimos decénios, mas, para o conseguimos fazer, temos que ter o tal tempo da ciência, que ainda agora aqui nesta seleção da Amanda Negres era mencionada, o tempo para pensar, para encontrar uma compreensão do mundo que depois seja, de facto, aplicável, utilizável nas decisões mais imediatas, nos problemas mais correntes, mais do momento. E, por isso, voltando à questão do futuro, agora, ao nível da Universidade, e particularmente numa Universidade como a de Coimbra, com os seus sete séculos de História, e com as inúmeras adaptações que foi preciso fazer ao longo destes séculos, ainda aqui estamos, pois, essa preocupação constante, perceber qual é o caminho que se deve seguir a seguir para manter essa relevância da instituição na sociedade e, portanto, que ela não se extinga, pois, para mim, não há nenhuma dúvida, e o caminho que tenho e temos vindo a seguir vai, obviamente, nesse sentido, não há nenhuma dúvida de que as ciências sociais têm aqui um papel central, crescente, não decrescente, apesar de, obviamente, dificuldades de compreensão a outros níveis no ponto de vista do seu financiamento, às várias, mas isso também é em larga vida partilhado por praticamente todas as áreas, não é uma coisa muito específica das ciências sociais e, portanto, este futuro, este caminho que nós estamos a construir passa, obrigatoriamente, no aumento da nossa capacidade de compreensão dessa sociedade, essa sociedade é cada vez mais complexa e essa compreensão só é possível se tivermos aqui uma forte atenção, foco nessa mesma sociedade que é, precisamente, o objeto central das ciências sociais e, portanto, sem ele nós não temos, eu diria assim, sem ciências sociais é que não há mesmo futuro seguro nem para as universidades. E, portanto, ter aqui uma pessoa com sua boa aventura que é uma referência no mundo da sociologia pois só nos orgulha e nos reforça esse caminho e também nos dá esperança de que nós o saibamos construir de forma cada vez melhor e, portanto, temos cada vez mais ambulantes para a sociedade nas vertentes, nas tais duas vertentes aquela que tem efeito imediato mas naquela que permite a reflexão que dá espaço para a compreensão do que só vai acontecer bastante mais à frente e nós nem sabemos bem como mas sabemos que precisamos perceber o que é para lá chegar e por isso sou boa aventura muitíssimo obrigado a ciência que nos traz e muitos parabéns e toda a universidade é o que é que nós fazemos o que é que nós observamos a gente só algumas questões relativas ao tema da mesa e também um comentário inicial porque provavelmente vocês não percebam que vocês vivem aqui ou pelo menos estão aqui fazendo doutorado pesquisa mas eu pelo menos e posso lhe garantir que pela minha função viaja muito participo de muitos atos protocolares eu acho que nos últimos seis anos como secretário executivo de CLACSO nunca estive em uma mesa com um reitor e um ministro falando bem das ciências sociais é um fato verdadeiramente inédito alguma vez algum reitor que parece gostar mas não entender muito bem as ciências sociais tem algum ministro já é mais difícil mas eles alguma vez se encontram na penosa situação de ter que falar bem das ciências sociais sem saber muito bem o que disser e falam bem e acabam falando mal sem saber mas eu fico muito feliz de estar nesse país que certamente hoje está dando muitos sinais de que a Europa poderia percorrer um caminho diferente que está percorrendo um país que tem um governo progressista eu chamaria de esquerda mas não costumo chamar ninguém de esquerda num país estrangeiro quando falo alguém desse país porque sempre tem alguém que interpreta a esquerda de outra forma diferente e costumo me corrigir mas não esse governo daqui não é de esquerda mas enfim é um governo progressista e não tem nenhum governo progressista na Europa que já é grande coisa por isso também é provável que o ministro tenha falado com tanta pertinência da ciência que o ministro tinha vindo esse não é um país muito grande em termos de extensão territorial mas não é a capital ele se deslocou até aqui para falar bem de um cientista social e na Europa e na América Latina só temos ouvido falar mal das ciências sociais e dos cientistas sociais e até mesmo os cientistas sociais apanharem muito simbólica e não tão simbolicamente por parte dos do governo isso me empolgou para tentar começar minha fala como começamos sempre a fala se for a Temer Lula livre mas enfim não vou falar disso gostaria gostaria de ser grande da generosidade do Coimbra mas gostaria concordo e agradeço também muito a Godwin e também por ele a CODERRE de todo o trabalho solidário que tem feito com a América Latina e essa possibilidade de estabelecer esse diálogo de saberes essas pontes entre os nossos continentes quase sempre separados silenciados pouco se encontra a África América Latina e a Europa com uma aventura sempre dissemos com ele começamos junto e toda a sua equipe aqui no CES a transitar um caminho de cooperação sul-sul e para nós o conceito de sul não é um conceito geográfico estritamente tem a ver com uma visão epistemológica política nós consideramos que Portugal a Universidade de Coimbra e muitos dos seus intelectuais das suas intelectuais são também intelectuais do sul porque se posicionam numa perspectiva epistemológica e política radicalmente diferente da perspectiva dominante tentando fazer das ciências sociais um espaço de conhecimento para a transformação da realidade as ciências sociais até agora serviram na América Latina e no mundo sem dúvida nenhuma como um espaço de reflexão de crítica de interpretação algumas vezes mais ou menos radical das complexidades criadas pelas sociedades capitalistas e alguns dos seus efeitos mais dramáticos que no caso da América Latina se expressam de forma muito contundente a desigualdade somos nós a região mais desigual do planeta América Latina a violência é a América Latina a região do mundo sem guerras mais violenta do planeta e ainda chegamos muitas vezes a superar as regiões com guerra nós ficamos impressionados espantados pela enorme violência da guerra da Síria por exemplo mas num mês no Brasil morrem assassinados jovens mais jovens entre 18 e 24 anos que todas as pessoas que morrem nessa guerra brutal que vive a Síria também estamos felizes de ser um continente sem guerras acabou a guerra da Colômbia porém na Colômbia continuam sendo cotidianamente dizmados assassinados líderes sociais camponeses indígenas mulheres lutadoras homens lutadores nesse ano 200 o México esse país da democracia perfeita o único país que não teve um golpe de Estado durante esses últimos 100 anos mas que tem os índices de violência política mais altos de toda a América Latina junto com alguns países centro-americanos durante o governo do Peña Nieto o atual presidente do México foram mais de 120 jornalistas assassinados no México simplesmente por procurar a verdade por tentar pesquisar e fazer o jornalismo uma ferramenta de aproximação à verdade portanto nesse continente não há como fazer ciências sociais de forma indiferente e as ciências sociais cumpriram e especialmente cumpriram durante os períodos ditatoriais um papel importantíssimo de denúncia de compreensão de interpretação e também de mobilização e organização junto com movimentos e organizações sociais populares portanto a questão é dizer o que espera o que pelo menos podemos esperar nas ciências sociais do futuro e o que o futuro pode esperar das ciências sociais eu acho que nesse campo e tendo um tempo tão curto trata-se basicamente de responder as três perguntas que as ciências sociais em geral costumam fazer quando analisam algum fenômeno social o primeiro porque ele acontece no caso das ciências sociais para que acontece para que fazemos ciências sociais para que faremos ciências sociais no futuro o desafio eu acho que continua estando aberto e sendo claramente uma interpelação para os cientistas sociais na direção do que o exemplo de uma aventura nos apresenta aqui o próprio ministro destacou as ciências sociais não tem como não ser ciência militar ciência de intervenção reflexão sobre a realidade para intervir no processo de transformação ativa dessa realidade a boa ciência social na América Latina e no mundo é uma ciência social que busca transformação porque definitivamente os problemas da ciência social são os problemas que atingem milhares e milhares de pessoas produzindo sofrimento exclusão abandono discriminação negação segregação mas comumente a ciência social é sombra ligada porque supostamente se interessa por aquilo que ninguém se interessaria a professora Teresa é matemática eu não quero cometer impertinência falar mal dos matemáticos na casa dela mas enfim sempre pareceria ser que os matemáticos se ocupam de coisas concretas e nós de coisas banais eu tenho muitos amigos matemáticos e agora tenho a Teresa que também alguma vez tomando um choppinho por aí vou perguntar o que ele está pesquisando e provavelmente não vou ter a menor capacidade de compreensão do que ele está falando pelo menos eu pessoalmente costumo não entender o que estudam os matemáticos mas apesar disso ninguém teria no capo das ciências sociais a impertinência de dizer que por não entender uma coisa os matemáticos não estudam coisas importantes mas quando se trata da ciência sociais e muito mais ainda as humanidades e algumas humanidades especificamente como o professor Paulo Ventura disse fazem parte desse campo de conhecimento da ciência sociais e das humanidades que é um campo comum pareceria ser que nós ficamos filosofando e filosofar e pensar sobre coisas inúteis quando de fato todos os nossos temas de estudo de pesquisa referem a vida concreta e cotidiana das pessoas aquilo que tem a ver muitas vezes com as grandes frustrações e sofrimentos que tem as pessoas na sua vida cotidiana pela negação dos seus direitos das suas oportunidades e da própria possibilidade de fazer da vida um caminho para a felicidade e para a construção da liberdade olhem vocês que interessante em dezembro poucos dias depois da conferência do Claxo isso é uma propaganda da conferência do Claxo não tem nenhuma importância vai se reunir o G20 em Buenos Aires estão todos os líderes dos governos até parece que até o Trump vai ir porque já é quase um milagre o Trump falando indo num encontro com outras lideranças mundiais mas estão os países mais poderosos do planeta aí estarão também estarão Portugal discutindo aí o que vai discutir Portugal é o que vai discutir o G20 o futuro do mundo do trabalho foram feitas decenas de comissões e nenhuma delas participa cientistas sociais olha que curioso um tema tão central como o futuro do trabalho e tão central a pesquisa social que envolve não apenas questões relativas a sociologia ao trabalho mas também a antropologia a educação a economia tantas áreas de conhecimento das ciências sociais o conhecimento social pareceria ser apenas periférico para discutir aqui o reitor fala uma coisa que até eu tenho mudado de opinião porque eu acho que é um campo que nós temos que dar a batalha se diz bom muitas vezes se exige que as ciências sociais contribuam para produzir valor econômico e nós resistimos essa ideia eu acho que não deveríamos resistir não deveríamos mesmo dar essa batalha porque até mesmo poderíamos demonstrar com a ferramenta da ciência sociais críticas o enorme desperdício de recursos as perdas de oportunidades econômicas de um modelo de desenvolvimento sustentável não apenas ecologicamente mas também produtivamente por não atender as questões que a ciência social costuma chamar a atenção por exemplo a desigualdade a desigualdade é um enorme mecanismo produtor de desperdício econômico desperdiça a vida das pessoas produz da nossa saúde produz abandono da infância produz desnutrição o Brasil volta por exemplo tendo saído do mapa da fome nós no Brasil estamos voltando agora no mapa da fome e por que voltamos no mapa da fome porque estamos produzindo desigualdade que mais produtor da impossibilidade de desenvolvimento econômico que a produção de uma sociedade faminta de uma sociedade que não tem condições mínimas para ser desenvolvimento claro que qualquer um que pretende pensar o desenvolvimento econômico do nosso país precisa das ciências sociais e não vai se produzir valor verdadeiro distribuído democraticamente em todos os cidadãos se nós não apostarmos as ciências sociais rigorosas críticas academicamente envasadas mas também politicamente comprometidas a segunda rapidamente já para concluir a questão são três mas essas aturas são mais fáceis é para quem fazemos ciências sociais e mais uma vez o aventuro aqui é a referência permanente para quem quem tem ele não só como modelo intelectual em termos da sua pessoa se não também da sua contribuição teórica os sujeitos das ciências sociais quem é o sujeito do nosso pensamento que não são objetos de estudos frios inanimados ausentes são sujeitos presentes são seres humanos de carne e osso são seres humanos que na sua vida cotidiana não apenas sofrem as consequências daquilo que nós temos a perversidade normalmente de estudar se não também aqueles que com a sua ação com a sua intervenção e até mesmo com o seu sofrimento produzem os saberes necessários para alentar inspirar o pensamento social crítico não fazemos ciências sociais ou não devemos fazer no futuro ciências sociais para contribuir com as lutas daqueles que pretendem transformar o mundo num mundo mais justo mais democrático mais igualitário mais livre nós fazemos ciências sociais junto com eles porque aprendemos ou deveremos aprender a aprender deles das suas lutas e desses espaços de produção de saberes fundamentais para o conhecimento científico rigoroso nas ciências sociais que é a própria luta social como um espaço de emergência de saberes essas ecologias de saberes que o Reventura nos anima a entender também e finalmente uma questão que para o futuro certamente nos interpela de forma muito clara é como fazer ciências sociais porque nós aqui temos sem dúvida nenhuma um enorme déficit não apenas na América Latina que temos mas também eu acho no mundo todo nós temos aqui várias questões que refletir para repensar no futuro nós estamos vivendo uma ofensiva conservadora neoliberal que tenta sistematicamente privatizar o conhecimento produzido pelas universidades fechá-lo encapsulá-lo encapsulá-lo eu falo tudo errado mas eu sempre pergunto umas duas palavras para pelo menos parecer que eu tenho consciência privatizar o conhecimento fechá-lo conhecimento em espaços só abertos para comunidades cada vez mais especializadas as comunidades científicas aparecem nos grupos de WhatsApp você vira quando manda uma mensagem de WhatsApp e diz essa mensagem está encriptada e só pode ser lida por alguém que tem esse código assim são os grupos as comunidades científicas muitas vezes e nós acabamos sendo estimulados e muitas vezes recebemos prêmios premiações que são muito importantes para a nossa carreira docente e muitas vezes até recebemos recursos na América Latina e praticamente todos os países os estímulos são a produzir e publicar em lugares que de fato são comumente muito fechados que ninguém tem acesso e até em línguas que nós muitas vezes não falamos claro que nós temos que falar cada vez mais em inglês sem dúvida nenhuma mas nós chegamos à situação absolutamente esquizofrênica na América Latina que muitos profissionais da ciência publicam em inglês publicam em inglês não sabem falar inglês mandam a traduzir seus textos portanto não podem ler sequer os textos que escrevem e outros que também não leem em inglês citam os textos que eles escreveram aos seus amigos porque a promessa é que na citação do texto de um amigo eu recebo a citação de outro amigo transformando a produção de conhecimentos numa espécie de ritual de intercâmbios clientelares que pouco tem a ver com o que a ciência deveria ser e com o que deveria estimular a produção de conhecimento científico que é a necessidade de saber de entender e de compartilhar generosamente esse saber para fazer desse saber uma ferramenta e um elemento de transformação da sociedade por parte de outros ou de outras que podem se apropriar desses saberes porque são também parte responsável da produção desses saberes não estou querendo dizer com isto que não temos que publicar em revistas indexadas por exemplo mas temos que ter muito cuidado porque hoje sem desconsiderar a importância da indexação nos grandes repositórios de conhecimento validados internacionalmente por trás disso tem um enorme negócio um dos mais lucrativos negócios no mundo do conhecimento nesse capitalismo que está se criando então devemos publicar com as grandes agências e empresas multinacionais que sistematizam e organizam e vendem acesso ao conhecimento mas também devemos promover repositórios de acesso aberto e públicos para que todos e todas possam ter acesso ao nosso conhecimento inclusive e fundamentalmente aqueles que estão fora da universidade aqueles que fazem políticas públicas aqueles que lutam nos movimentos sociais e aqueles que por simples curiosidade alguma vez querem saber o que fazem os cientistas sociais a defesa do acesso aberto e livre do conhecimento é fundamental e deve ser um orientador das lutas para o futuro porque nós devemos partir do reconhecimento de que o conhecimento é um bem comum é um bem público que se produz sempre coletivamente e portanto privatizar o conhecimento é uma forma de privatizar o poder de construir formas de monopólio do conhecimento e uma forma de monopólio do saber em definitiva as ciências sociais do futuro nos enfrentam a uma evidência que o passado sempre demonstrou as ciências sociais e que fazer as ciências sociais sempre envolvem um grande dilema científico de rigorosidade científica mas também um problema político e ético gostaria então de concluir aqui sabendo que tem várias coisas que deveríamos discutir assim como a necessidade do acesso aberto também a necessidade de rejeitar os mecanismos de avaliação da produtividade científica que hoje estão se impondo na regulamentação na nossa vida cotidiana como cientistas sociais essa mania obsessiva de construir rankings se nós não estamos no ranking não existimos e para estar no ranking tem que produzir o que o ranking avalia e os rankings avalia certos tipos de produtividade e nós pensamos que o que é o final ou seja a nota do ranking ou a posição no ranking é o que aparece no final quando de fato a posição no ranking é o início porque a posição no ranking tem um enorme poder normativo porque nós depois começamos a produzir para aparecer no ranking o ranking não reflete o final o ranking nos dá a posição no ponto de partida para começar a produzir para aparecer no próximo ranking numa posição melhor isso tende também e tem feito e tem tido não só na América Latina também fundamentalmente na Europa um efeito desalentador da inovação acadêmica científica portanto eu acho que posso concluir reconhecendo algumas das questões que a Boaventura sempre chama a atenção sobre os desafios dessas ciências sociais críticas nós precisamos fazer uma ciência social anticolonial precisamos fazer uma ciência social antipatriarcal temos que fazer uma ciência social antirracista temos que fazer uma ciência social que se reconheça como parte de um complexo processo de produção de saberes múltiplos diversos transdisciplinários devemos deixar de brigar com os engenheiros corretores de engenheiros com as matemáticas e os matemáticos e devemos tentar encontrar quais são os pontos de conexão que esses campos de saberes podem nos permitir entender os grandes fenômenos sociais que atingem a vida de todos os seres humanos não podemos lutar contra os efeitos sociais da mudança climática global se não trabalhamos junto com matemáticos junto com engenheiros se não trabalhamos com biólogos se não trabalhamos com muitos outros campos de conhecimento que podem contribuir enormemente com as ciências sociais assim como as ciências sociais podem contribuir enormemente com esses outros campos de conhecimento em definitiva devemos construir umas ciências sociais da diversidade que se sustentem numa ética da solidariedade como o Godwin nos comentava aqui e que nos permitam construir essas comunidades transdisciplinárias internacionais transnacionais que acabem derrubando as fronteiras que historicamente nos separaram em definitivo as ciências sociais do futuro são as ciências que vão derrubar muros para fazer do mundo um mundo melhor muito obrigado